Eu não quero compromisso, eu quero namorar Saio por aí sem hora de rodar Eu não quero me amarrar, eu morro de novo De uma criança cantar, meu Deus Quero dedo, quero nada, eu saio todo dia Beber uma gelada, quero ir na comida Porque a vida vem casada entre quatro paredes É uma agonia Eu pensei em que dar o meu amor me tirava o coração Eu pensei em jogar no fundo no alto e assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa em mim